Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos de volta Nossa campanha de Europa Universalis 4, aqui jogando como o Gauss Galera, eu já sei qual vai ser nosso tratado de paz Nosso tratado de paz é sem esse, vou pedir uma grana aqui e tudo mais Não dá pra eu deixar de pedir grana Ah, não Oh, perdoabe Oh, God Esse evento aqui é horrível Toda essa região aqui, perder Goods Productions ou perder Trade Value Em 50% É tudo muito ruim isso aqui E é tudo por 10 anos Ah, olha só galera Ah, nem foi tão ruim Esse aqui ia ser pior Tá bom, ok Bom, eu não sei Meu lane maintenance Acabou interferindo mais Ok, deixa eu fazer esse tratado de paz aqui Esperar mais um tique Perfeito Vamos dar esse tratado de paz aqui Maravilhoso E nós temos que declarar Ah, isso aqui não é meu? Fala sério Eu jurava que isso aqui era meu? Ok, eu preciso declarar essa guerra aqui imediatamente Contra esses caras aqui Mas antes Eu quero melhorar esse cara aqui Pra eu ganhar o 5% de desconto Ok, 78 Vou ativar o editor aqui também De... Desenvolvimento Perfeito 78 Vai pra 73 Perfeito Ahm Não quero pegar ideias administrativas Não ainda Vou fazer core em toda essa região Eu não tava pensando em passar pra ult Mas eu não acho que vai ser necessário Tá Não acho que vai ser necessário Então Vou fazer core em tudo isso aqui Pra mim mesmo Ok, eu vou aumentar meu poder assim E fora Eu já devo ter aumentado, né Eu aumentei mais 3 aqui Eu quero mais 3 regimentos, por favor 1, 2, 3 Perfeito Ahm Os caras tem exército aqui Tem malware Isso aqui vai ser uma batalha meio chata Mas tudo bem Não chata, mas Vai demorar um pouco mais do que eu gostaria E... O certo agora é eu começar a desenvolver esse lugar, galera Pra eu comprar a nossa próxima O colonialismo Ah, você realmente precisa do colonialismo? Não necessariamente, mas... Seria ruim ter Ok, nós vamos desenvolver isso aqui Ok, quase lá Quase lá, galera Quase lá Quase com colonialismo Ok Posicionar esse... Deixa eu declarar essa guerra aqui Porque senão Isso aqui vai poder me dar problemas Colocar o objetivo aqui mesmo Ok Ah, maldita volta Deveria ter prestado atenção Deveria ter prestado atenção nessa volta Vocês, por favor Venham Pra casa Ok Seria interessante Eu caçar esses exércitos Acho que aqui não é o melhor lugar Pra se batalhar, não Sinceramente, não acho que seja Acabou sendo Acho que eu me dei Pra não gastar tanta grana aqui de uma vez Vamos ir atrás Desses caras aí, né Pera Tá pegando esses caras aí também Ah, não vai dar pra fazer muito Deixa eu pegar esses caras aqui de uma vez por todas Perfeito Deveria ter carpetsijos nesses caras Legal Isso aqui já tá caindo também Bacana Essa guerra aqui é bem rapidinha, né Ela não tem muito segredo, não Aparentemente vai ter batalha aqui Ok Isso aqui definitivamente eu preciso de todos os meus canhões Thank you Perfeito Ok Maravilhoso Ah, você tá vindo pra cá? Vou pra cá, pra cá, né Uou Não quero fazer essa volta Forte, dá pra cair, por favor Por favor Por favor, caia 42% Por favor Calma Obviamente não, né Obviamente De alguma forma Isso aqui Deixa eu caçar confusão com esses caras aqui em cima Esse cara pode declarar a guerra em mim E esse cara também Isso significa que talvez nós possamos ter uma pequena coalizão aí, galera Continuar caçando esses caras Seja que finalmente acabou Metade desses caras pra cá Perfeito Seja pra cá As caras estão metade Ok, perfeito Enquanto isso Deixa eu fazer essas batalhas aqui Esse cara que eu preciso ter cara Várias cores terminaram Sucesso Deus do céu Sério que você vai me dar esse trabalho Desnecessário, hein Que desnecessário Ok, peguei ele Ok, já era Tchau Thank you Isso aqui tá ok Isso aqui tá ok Vamos posicionar lá Pra batalha contra a Vidyaynegar É contra a Vidyaynegar mesmo? Que eu vou ter que batalhar agora? Ou tem algum tratado? Gujarata em 514 Em outubro Gujarata definitivamente é um cara que eu tenho que declarar guerra Ok, vamos posicionar lá Você tá fazendo com os aliados Ok Ah, talvez outranger nations não seria ruim Aqui Hum Não sei se a gente vai conseguir alguma coisa Mas ok Hum Esses caras estavam atacando o Jumpor É verdade Talvez seja melhor sem encerrarem a guerra Ah, eu esqueci de entregar Os fortes pra esses caras segurarem Uau 103 do caso Ok Essa parte aqui tá bem segura Vocês por favor venham se posicionar contra Esses caras aqui também Você faça isso Vou fazer uma coisa aqui Perfeito Vai passar aqui Depois eu venho pra cá Vou posicionar esses caras Deu finalizar uma guerra E começo outra Minha vida de guerra tem sido assim Não tem muito que eu possa fazer Sério Porque o meu cara morreu E eu não posso Obviamente Pedir o cara Ok Ah Você tá com o negócio lá embaixo Por algum motivo Que eu não entendo Tem que gastar dinheiro Pra aumentar a sua lealdade Ok 5 prestígio também aumenta a lealdade Legal Nesse templo E me deu os pontos Maravilhoso Ok Enquanto é isso Enquanto é isso Manpower Algum Tratado de paz Na verdade Eu deveria fazer tratado de paz Separado com esses caras Por exemplo Nesse cara aqui Eu deveria fazer um tratado de paz O maior tratado de paz possível Alguma coisa Assim Isso aqui me daria paz Até 20 centos São 13 anos de paz Só com isso aqui Eu faço um pouquinho de prestígio Né Ok Eu poderia vir Aqui E fazer Fornexation Né Isso poderia acontecer Só não Só não Eu só não ganharia muito Com isso Alguma coisa assim Até 24 Ok Não tenho tanto de paz assim Perfeito Ok Os caras já estão se movendo Estão maravilhosos Deixa eu pedir pra Pra me ligar Segurar isso aqui Eu provavelmente vou pegar Esses territórios Aqui sim Tive o Tickman Sal Ah Meu Scholar Inspirou Ou não Ah não Eu posso pegar outro Mas isso aqui ainda está aqui Ok Não Eu realmente quero O mercador a mais Não Exponsão agressiva Sempre Eu não chutei vocês Não Tinha esquecido Ok Só pra cá Só pra terminar de posicionar Esses caras Galera Prestígio Local Text Modifier Onde Pode ser Prestígio aqui Vai fazer uma enorme diferença Cadê o Tick Ok Peguei o cara De National Unrest Aparentemente não Preciso muito Do cara De National Unrest Não tem como Ser diferente Pode ser Fazendo zoeira Bom Guys Ok Ah Meu Manpower Está baixo As especulações As expectativas São baixas Mas é isso Eu tenho Cerca de 40k De regimentos Contra um monte De V-Jerniger Contra 50k De V-Jerniger Eu deveria ir acima Do meu limite De verdade 1, 2, 3, 4, 5 Eu não vou Dar Sorte Ou azar Aqui não Acho que não vale a pena Vou fazer uma grana Vou ficar bem negativo Com isso Bem negativo Mesmo Mas Iris Olha iris Ei você Talvez eu queira Fazer Fonexation Você Talvez não Grana You are happy Talvez Tem 7% Só Vamos esperar Esse tique Tá bom Não foi o tique De sorte Quanto tempo 33 dias Não Eu realmente Preciso fazer Essa paz Talvez Seja melhor Fazer paz Com você Direto Se não Se não Me engano Deixa eu Olhar Aqui Galera Tem uma Tem uma Tem uma missão Que eu quero Comprir Que é Essa Na verdade Eu não preciso De nada Desse Cara Preciso Daquela Outra Região Ok Eu quero Essas Coisas Aqui Isso Aqui Só pra Eu não ter Que lidar Com essa Capital Depois Deus do céu Se eu não Pegar Capital Ainda É ruim Uau Galera Realmente Finalizar Realmente É finalizar Essa guerra E declarar Outra Eu não Vou ter Tempo Vocês Viram Isso Aqui Olha Essa Já não Dá pra Segurar Mais A expansão Agressiva É impossível Segurar Essa expansão Agressiva Basicamente É impossível Não tem Muito Que eu Possa Fazer Eu vou Talvez Alguma Coisa Assim É Não Dá Mais Basicamente Eu tenho Que ter Tratado De paz Com todo Mundo Se eu Não Tiver Esses Caras Vão Continuar Me Incomodando Sempre Meu Próximo Tratado Importante Que vai Inspirar É com Gujarat E muito Em breve Em outubro Eu vou Ter que Declarar Essa guerra Em Gujarat Sem Sem ter Terminado A guerra Com V. Jonegar Isso Com certeza Você tem Aliados Tem Sistã Como aliados Esses Caras Eu mandei Fazer Esses Exércitos Aqui Deixa Esses Caras Acabarem De Subir Gastando Bastante Dinheiro Reforma Boa National Unrest Veio Dá pra Vim Um Cara De National Unrest Por Favor Escreta Ok Diminui Ainda Mais Uma Coisa Aqui Para Parar De Me Dar Problema Central Do Ab Colonialismo Ainda Tá Aqui Não Dá Pra Fazer Muitos Cliques Aí Mas Faltou Um Clique Galera Um Fucking Clique Quantos Pontos Eu Vou Gastar Aqui 77 Ok Acho Que Eu Posso Usar Um Clique Na Verdade Não Posso Tá Bom Vamos Esperar Tudo Bem Aqui Eu Estou Sofrendo Um Pouquinho De Atrefe Também Isso Explica A Quantidade De 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 Que Estou Gastando Eu Não Quero Ter Que Fazer Se Nesse Forte Aqui Mais Por Isso Que Eu Vou Pegar Ele Se Realmente Não Daria Muita Coisa Alguns Quares Pra Ser Tirados Mas Só Isso Deixa Eu Pensar Nesse Tratado Galera Eu Vou Deixar Pro Próximo Episódio Nós Estamos Quase No Tempo Aqui Tá Eu Realmente Vou Deixar Pro Próximo Episódio Basicamente Eu Vou Fazer Esse Tratado De Paz Aqui Pedir Grana E É Isso Tá E Esse Esse Lugar Aqui Eu Preciso Dele Eu Preciso Dele Pra Missão É Definitivamente Eu Preciso E Daí Na Guerra Contra Vidjan Negra Eu Ganho Isso Aqui Daí Na Próxima Guerra Contra Esse Cara Eu Pego O Restante Daí Eu Terei Meios De Declarar Guerra E Esse Cara Que Sem Grandes Problemas Ok Galera Vai Ser Isso Tá Meu nome é o Aka Mais Que Um Prazer Ter Vocês Comigo Aquele Abraço Até Mais Tchau Tchau